Fala gurizada, começando aqui mais um vídeo, e olhem só, o vídeo de hoje é uma tire list das skins de anime do Fortnite. Como dá pra ver, eu coloquei 12 skins, beleza? Essas 12 aí, manos, e tipo, eu coloquei só skins de anime, eu não coloquei tipo skins, digamos que com o design de desenho, tá ligado? Por exemplo, se a gente pega a skin do Rick, do Bananão, Cartoon, são skins que tem esse mesmo design que as skins de anime, tá ligado? Eu acho que vocês me entendem. Mas enfim, eu coloquei aqui, né, somente as skins que realmente são de anime, tipo aquelas skins que a Epic, né, fez pra ser meio japonês e tudo, né, pra ter esse estilo mesmo aí de anime, tá? E bom, né, antes de eu começar aqui a fazer a lista, né, baseada na minha opinião, eu quero saber também a opinião de vocês. Então, no primeiro link aqui da descrição, né, tá o link para vocês votarem dentre essas 12 aqui, né, quais são as suas skins preferidas de anime que tem no jogo. Assim, né, no futuro eu vou estar trazendo um vídeo baseado na opinião da galera, né, pra saber se vocês têm uma opinião parecida comigo ou não, tá? Mas enfim, manos, pra começar, primeiro de tudo, eu já quero excluir aqui a Tire List aqui do D, né, a categoria D, no caso, que seria tipo meio ruim, porque, manos, vamos ser sinceros, na minha opinião não tem nenhuma skin aqui de anime ruim, tá ligado? Que eu acho feia. Então eu não acho justo ter a categoria D, acho que eu não ia ter nenhuma skin, já vou até deletar. Aqui tem então, né, S, A, B e C. C seria tipo ok, B seria bom, A seria uma skin muito da hora e S, né, as melhores. Então eu acho que tá de bom tamanho. Bom, enfim, pra começar então, tem aqui, manos, a skin do Orin, certo? O Orin, assim, eu acho até que legalzinho, mas em comparação com todas essas outras que tem aqui, manos, eu acho que fica bem atrás. Então eu vou colocar na categoria C aqui por enquanto, né, pode ser que eu mude, mas por enquanto eu acho que vou deixar o Orin no C. E já vou puxar a Lexa aqui também no C, manos. A Lexa foi a primeira skin de anime, se eu não me engano, que a Epic Games fez. E tipo, é uma skin legal, tá ligado? Eu uso direto, tanto é que eu tenho na conta ali de paz de batalha, só que também é a mesma coisa do Orin, tá ligado? Tipo, dentre as outras que tem aqui, acho que fica um pouco mais embaixo. Se a gente olhar bem, manos, olhem só, a skin da Lexa é uma skin muito simples até, tá ligado? Tipo, não é uma skin extraordinária, né, o Orin é quase a mesma coisa também, né, só muda ali o rosto porque é uma skin masculina, lógico. Então acho que eu vou deixar na categoria C junto com o seu irmão. Agora vem aquele pacote que, se eu não me engano, se chama Infiltração Cibernética, né, que tem três skins femininas, o pacote Girl, né, que a galera tava chamando. E, manos, esse pacote é muito irado. Eu curto muito as três skins, pra ser bem sincero com vocês. As três eu acho muito lindas, mas eu vou colocar uma em categoria diferente da outra, porque eu acho que uma é um pouquinho mais legal que a outra, tá ligado? Tipo assim, a pior skin dessas três, não que seja feia, mas eu acho essa aqui, manos, que eu não sei o nome, na verdade eu não sei o nome de nenhuma dessas três aqui, mas essa aqui, manos, que se parece muito até com a Jules, lá na minha opinião, né, que foi de paz de batalha. Essa aqui eu acho um pouquinho pior que as outras. Na categoria A, manos, eu vou colocar, agora eu fiquei em dúvida, porque a de boné, manos, eu acho muito linda. Sério, talvez essa aqui foi a que menos chamou a atenção da galera no pacote, mas eu acho ela muito irada. Tipo, ela meio que uma mistura de anime com não anime, né, porque parece uma skin meio de policial ali, com todo o traje, né, tem um bonézinho, eu acho muito da hora. Mas a skin da manteiga, né, porque essa outra skin aí de capuz, cabelo azul e fone de ouvido é a manteiga, né, vamos falar a real. É muito legal também, é muito legal. E é um estilo, tipo, bem diferenciado. Então, no A eu vou colocar de boné, né, com dor no coração, porque eu acho uma skin muito linda também. E no S eu vou colocar a manteiga. Beleza. Agora vem aqui pro pacote do Naruto, certo? Que, manos, eu não sei vocês, mas na minha opinião, a melhor skin de anime que tem no jogo, por enquanto, é o Kakashi, sem dúvida nenhuma. E aqui eu não vou levar em consideração o personagem, tá? Porque, tipo assim, o Naruto, né, tem essas quatro skins do Naruto aqui, muita gente, tipo, ah, eu gosto mais do Sasuke, então é minha skin preferida. Não, eu não tô levando em consideração se eu gosto no personagem, é só questão de aparência mesmo, tá? E o Kakashi, olhem só a skin, manos, é muito linda. Tipo assim, o traje dele é muito irado, na minha opinião, tipo, é simples até, tipo, esse estilo que eu tô mostrando aí, mas é muito legal, né, o detalhe do braço, essa parada que vem até o nariz dele, eu acho muito irado, e principalmente o cabelo dele, né, que, tipo, é diferenciado, é grisalho também, eu acho muito legal, né, bem diferente. E pra mim o Kakashi, né, ficou disparado, disparado não, né, mas ficou pra mim a melhor skin de anime. Agora tem o Sasuke, que, na minha opinião, foi a segunda melhor skin do pacote do Naruto, e eu vou colocar direto aqui já no Rank A. Aí um detalhe importante, que eu vou estar colocando na frente aqui dos Ranks, as skins que eu acho mais legais que as outras, né, então, tipo, o Kakashi eu coloquei na frente da manteiga, porque eu achei ele um pouquinho mais legal. Aqui o Sasuke eu também coloco atrás da de bonezinho, porque a de bonezinho eu acho muito irada, o Sasuke também é sensacional, então eu vou deixar ele aqui no ar. E agora vem o Naruto e a Sakura, que pra mim foram, tipo, os piores do pacote, né, mas como eu disse, todas as skins aqui pra mim são legais, mas do pacote o Kakashi pra mim ficou mais legal, depois o Sasuke, e depois, hum, eu tô muito em dúvida aqui, mas eu acho que a Sakura vem depois, hein. Eu acho que o Naruto foi o piorzinho ainda do pacote, pela questão, né, claro, da aparência do personagem, na minha opinião, lógico, e eu vou colocar então a Sakura, eu não sei se eu coloco aqui no B por primeiro, não, eu acho que a Sakura merece estar no ar, uma skin também muito legal, tem o cabelinho rosa que eu acho muito bonito, não sei vocês, eu acho bem bonito, ela tem um rostinho bem bonitinho também, na minha opinião, é uma skin legal, hum, eu acho mais legal que essa aqui, então acho que sim, a Sakura vai no ar, atrás do Sasuke. E agora o Naruto vai pro B, eu vou deixar ele imprimir aqui no B, porque também acho mais legal que essa skin feminina aqui do pacote, hum, infiltração cibernética. Manos, essa skin aqui, eu não lembro o nome também, é uma skin natalina, né, lançada final, do ano passado, eu acho muito linda. Se a gente olhar bem, mano, eu acho que a skin mais bem trabalhada que tem de todas, aqui dessa Tarelish, tá ligado? Olhem só os detalhes do traje dela, tipo, tem muitos detalhes, até no rosto, né, tem tipo um tapa-olho, tem essa parada em cima ali do cabelo dela, a roupa dela eu acho muito bonita, né, e claro, tem as cores vermelho e branco, né, predominante, por causa do Natal e tudo, eu acho ela muito linda, muito linda mesmo. Eu vou colocar no S, hein, eu não sei se eu coloco no A aqui na frente ou no S, eu acho que eu vou colocar no S, mano, porque aqui, eu já tô até olhando, falta 12 skins, vai dar pra colocar bem certinho, 3 em cada categoria, tá ligado? E acho que essa aqui merece estar no S, eu acho muito bonita, muito bonita mesmo, então, merece, né, mas não merece, olha só a skin, cheia de detalhe, muito bem trabalhada, vai pro S. agora tem a Eriça, que na minha opinião, sendo bem sincero, não foi uma das melhores skins, é uma skin aqui desse passe de batalha, também, né, claramente com essa, esse estilo aí de anime e tudo, muita gente gostou demais da Eriça, tanto é que fez um vídeo ali da votação de vocês, das melhores skins do passe, ela foi muito bem votada, mas na minha opinião, eu não curti tanto, tá, eu não curti tanto, eu coloco no C, mas eu coloco na frente do Orin e da Alexa, que pra mim ainda ficam mais atrás das outras, porque elas são, acho que muito, muito simplesinhas ainda, tipo, não tem nada extraordinário, né, como foram as primeiras skins, claro, que a Epic Games tava mais empolgada, né, na questão de fazer o design de anime, não, talvez, tão preocupada na questão do traje, mas agora vem, então, a skin do pacote iniciante, que eu coloco no B, por último, tá, é uma skin que eu achei bonitinha, assim, também nada extraordinário, mas eu achei um pouco melhor que essa aqui de baixo, então, vai pro B, aqui no U, e uma coisa que eu curto muito nessa skin é o cabelo, tá ligado, tipo, skin feminina, uma coisa que eu, que eu acho bem legal avaliar o cabelo, porque é uma das partes que a gente mais olha, tá ligado, quando a gente joga, tipo, a gente tem que tá de costa e, a gente vê sempre o cabelo do personagem, e eu gosto muito de avaliar cabelo, tá ligado, então, por exemplo, o Kakashi, eu acho muito legal o cabelo dele, então, pra mim é um ponto bem importante, né, a skin da manteiga também acho bem legal, e essa skin aqui do pacote, é uma coisa que eu acho que ela diferencia, né, um pouco a mais das outras aqui da categoria C, a questão do cabelo, que eu acho bonitinho também. Enfim, manos, tá aí então, né, montado a minha tire list das 12 skins que eu separei aqui de anime, se faltou alguma skin, manos, por favor, deixem embaixo, né, se eu acabei esquecendo, mas lembrando que eu coloquei skins que realmente tem esse formato de anime, não somente skins de desenho, né, como eu disse, tem o Rick, o Mordy, tem o Bananão Cartoon, o Miausco Cartoon, né, que também se encaixariam aqui, mas eu coloquei, né, só a skin mesmo que a Epic Games lançou, né, pensando em anime, né, claro, as skins do Naruto, que foram de parceria. Mas enfim, manos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, lembrando que o primeiro link aí da descrição tem a votação, né, para vocês votarem, então, nas melhores skins de anime, eu quero saber se minha opinião é parecida com a de vocês, e eu vou estar trazendo no futuro vídeo aqui do canal o resultado, beleza? Se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito. Então é isso, manos, valeu, falou, se eu fui! E aí,